Com o fim da temporada se aproximando, o Internacional já está de olho em 2023. Em suma, com a classificação para Libertadores, o Colorado precisa qualificar o elenco para conseguir disputar várias competições ao mesmo tempo. Para isso, a equipe deve fazer uma barca de saída. Então, confira jogadores que não devem permanecer no Clube Gaúcho, Gustavo Maia, não vingou no Inter e será devolvido ao Barcelona. Emprestado pelo Barcelona B, o jogador tem contrato com o Inter até o fim do ano e dificilmente ficará no Colorado. Afinal, contratado em agosto de 2021, o ponta decepcionou e fez poucas partidas na equipe. Além disso, outros jogadores da mesma posição cresceram de rendimento e com isso, o jovem perdeu ainda mais espaço. Ao todo, foram apenas 12 jogos e um gol marcado. Liziero até ganhou espaço com a lesão de Gabriel, mas não deve ser comprado. O volante chegou ao Inter no início do ano com altas expectativas. No entanto, não conseguiu se firmar na equipe e deve retornar ao São Paulo. Contudo, com a grave lesão de Gabriel, o jogador vem recebendo mais oportunidades no Colorado. Roberto, chegou a ser relacionado, mas deve sair. Formado no próprio Internacional, Roberto não conseguiu se firmar na equipe, mesmo em momentos que precisava-se de um zagueiro. Aliás, o jogador acumulou empréstimos, porém, com contrato apenas até o fim do ano, o defensor não deve permanecer para a próxima temporada. O Everton nem jogou pelo Inter e vai embora. O lateral está no Inter emprestado pelo Bragantino. Com contrato até o fim do ano, o jogador deve retornar à equipe paulista em 2023. Dado que fez poucos jogos e não agradou muito. David, há vários interessados e assim o Inter se livra do salário. Contratação mais cara do Inter na temporada, o jogador chegou ao clube com altas expectativas, mas decepcionou. Jack fez poucos jogos no Colorado e dificilmente fica para 2023. A final, tem um alto salário e atrai o interesse de vários clubes. Edenilson quer sair do Colorado, mas Mano Menezes pensa em mantê-lo. O jogador viveu grandes momentos no Internacional, porém, agora, a relação do meia com a torcida não está nada bom. Com uma queda no rendimento, o volante sofreu muitas críticas. Sendo assim, o próprio jogador pensa em deixar o clube gaúcho. Contudo, Mano Menezes ainda tem planos para Edenilson. Trending, Edenilson ganha aliado de peso para ficar no Inter em 2023. Mikael, está praticamente descartado para 2023. O jogador foi contratado para ser reserva de alemão, porém, não vem atingindo as expectativas e aparece em poucos jogos. Além disso, Brian Romero cresceu de produção e o atacante perdeu ainda mais espaço. Vitão, o Inter tenta de tudo para garantir sua compra, mas vai ser difícil. Tem contato até metade de 2023. Por fim, um dos grandes nomes do Inter na temporada, o zagueiro Vitão tem contrato com o Inter até junho de 2023 e ainda não sabe se vai renovar. Visto que, o Colorado até tem o interesse, mas o Shakhtar que um alto valor pelo defensor.